Por que temos a TPM? A TPM, também conhecida como tensão pré-menstrual, é o termo que se refere ao conjunto de sintomas que duram até 10 dias antes da menstruação ocorrer. Esses sintomas podem ocorrer desde a primeira menstruação da mulher até o início da menopausa. Esses sintomas estão relacionados às variações hormonais que o corpo da mulher sofre durante o ciclo menstrual. Mas como funciona o ciclo? De forma resumida, podemos dizer que uma vez por mês, em média, o ovário lança um óvulo imaturo na tuba uterina e o útero se prepara para receber o embrião. Se houver fecundação, o embrião se implantará e crescerá no útero. Caso não haja, o óvulo imaturo degenera e a parte interna do útero se desmancha e é eliminada pela vagina, o que chamamos de menstruação. Na primeira parte do ciclo, o hormônio predominante é o estrógeno. Esse hormônio é responsável pela textura macia e lisa da pele, aumento da libido e, claro, a ovulação. Na segunda parte do ciclo, o hormônio predominante é a progesterona, do grego pro, que quer dizer anterior, e gestatione, que quer dizer gestação. Esse hormônio tem efeitos sobre o endométrio, deixando o útero receptivo para a implantação do óvulo fecundado. Tem efeitos nas mamas, aumentando a quantidade de líquido no tecido subcutâneo, explicando o inchaço característico. Também tem efeitos anestésicos e até hipnóticos no sistema nervoso central. Devido ao aumento da progesterona, é que os sintomas da TPM aparecem, acometendo várias mulheres de todas as idades. Nesse período, as mulheres podem sofrer de dor de cabeça, dores nas pernas, alterações no humor, cansaço, ansiedade, inchaço. Algumas mulheres podem também ter acne, náuseas e alterações intestinais. Na terceira parte do ciclo, se não ocorrer a fecundação, os hormônios atingem seus níveis mínimos e ocorre a menstruação. Logo após a menstruação, o ciclo se reinicia. Não existe forma de evitar a TPM, mas existem truques que podem amenizar os seus sintomas, como prática de exercícios físicos, alimentação saudável e Netflix. Legenda Adriana Zanotto